E aí galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje eu quero falar sobre essa 24ª rodada e os times que podem ajudar o Palmeiras nessa corrida atrás do Botafogo. Nós sabemos que o Botafogo... Olha só isso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um gráfico que eu peguei hoje na ESPN, se eu não me engano. O Botafogo, tá escrito aí, o Glorioso se complicando no Brasileirão em 2023? É uma pergunta, né? Pontos do G4 desde que o Bruno Laje chegou ao Botafogo. O Bruno Laje é o técnico, o português técnico do Botafogo. Ele conquistou 12 pontos. Nesse mesmo período, com essa mesma quantidade de jogos, o Palmeiras conquistou 19 pontos. O Grêmio, 13 pontos. E o Flamengo, 12 pontos. O Flamengo, com todos esses desmanches, com toda essa bagunça que está acontecendo, o Flamengo somou os mesmos pontos que o Botafogo em toda a sua plenitude. Não é isso? O Botafogo não está nada bem. Agora, uma curiosidade que eu quero falar aqui é isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Essa tabela, né? Hoje, por exemplo... Cadê aqui? Deixa eu mostrar aqui... Quem é quem? Por exemplo, hoje tem jogo do Bahia contra o Santos. O Bahia tem 25 pontos e é o 15º colocado. Contra o Santos, que é o 17º, o primeiro na zona de rebaixamento, com 21 pontos. Só que é o seguinte, o Botafogo joga com o Corinthians, essa rodada. Olha só o problema aqui. O Corinthians podia simplesmente, para atrapalhar o Palmeiras, facilitar a vida do Botafogo, né? Mas, olha só, não vai estar fácil, não. O Corinthians está com 26. Se o Bahia ganhar o jogo hoje, o Bahia vai para 28. Cola lá no São Paulo e obriga o Corinthians a ir com a faca nos dentes para cima do Bostinha. Então, o Botafogo vai enfrentar o Corinthians lá, na casa do Corinthians. E o Corinthians já sabe do resultado aqui de Bahia e Santos. Hoje, só um milagre para o Santos ganhar do Bahia. Isso aqui não é matemática de palmeirense, não. Então, está vendo aqui, Santos, 17º, com 21 pontos. Bahia, 15º, 25 pontos. Se o Santos ganhar, vai para 24 pontos. Fica aí ainda um pontinho, dois pontinhos do Corinthians. O Corinthians pode jogar pelo empate lá, para sacanear o Palmeiras. E você sabe que o Corinthians faz isso, gente. O Corinthians tem esse esquema, né? Se jogar a mala de dinheiro, o Corinthians faz isso, né? O Corinthians dá a vida, fez o que fez em 2020, abriu as pernas em 2009, né? Para o Flamengo, para prejudicar o Palmeiras naquela ocasião e assim por diante. Mas, aqui, o Bahia tem muitas chances de ganhar do Santos, né? É o jogo dos desesperados. Olha isso aqui, ó. Bahia e Santos. É hoje, acontece hoje, às 8 horas da noite, né? Lá na Fonte Nova. Ei, Bahia! Se o Bahia ganha do Santos, isso que eu estou falando, né? O Bahia vai cair para dentro. Tem outro time que pode ajudar o Palmeiras. Olha isso aqui, ó. Na quarta-feira. Goiás e Flamengo. Está vendo esse Goiás e Flamengo aqui? Olha onde está o Goiás, né? O Goiás é o... O vigésimo... Está com 25 pontos. É o décimo sexto. Se o Goiás ganhar, o Goiás vai para 26 pontos. 26 pontos, né? Está vendo aí? E o jogo do Goiás é quando? Na quarta-feira. E o do Corinthians? O do Corinthians é na sexta-feira. Então, o Corinthians já sabe que se o Goiás ganhar na quarta-feira, o Bahia ganhar hoje, né? Ah, tem mais. Tem o Vasco ainda. Olha, o Vasco e Curitiba. O Vasco, aqui, ó. Se o Vasco ganhar, o Vasco vai para 23 pontos. Fica três pontinhos do Corinthians, né? Empurra... Cresce. Está vendo que o G4... Se o Vasco ganhar, Bahia ganhar e... Quem mais? Goiás ganhar, o G4 cresce para cima de Corinthians, São Paulo e até o Internacional e Cruzeiro, aí, né? Então, essa rodada, o Palmeiras pode ser muito beneficiado com ela. Por quê? Porque o principal jogo para o Palmeiras, desses adversários, é o do Corinthians. E o Corinthians vai jogar pressionado, vendo o Z4 chegar aos 26 pontos. Ou pertinho dos 26 pontos, né? O Goiás vai para 26. O Vasco vai para 24. E o Bahia vai para 28. Então, esse jogo aqui do Botafogo com o Corinthians, né? No caso do Botafogo líder com o Corinthians lutando contra o rebaixamento, vai pegar fogo. E é bom para o Palmeiras. Por quê? Porque o Botafogo está a sete pontos do Palmeiras. Olha aqui, ó. Sete pontinhos aqui. 44 a 51. Aí, o Palmeiras não pode parmerar. Palmeiras não pode parmerar. Vai ter que ganhar do Grêmio. Porque ganhando do Grêmio, nós chegaremos a quanto? A 47 pontos. 47 pontos contra 51 do Botafogo. Vai virar uma pressão só esse negócio, galera. Eu não estou aqui fazendo conta de doido, não. Essa conta, né? Ela é uma conta que o palmeirense pode fazer, sim. Nós podemos fazer essa conta porque o Botafogo, ele está com o jogo contra o Corinthians. E o Corinthians, dependendo do resultado, de Goiás na quarta-feira. Bahia hoje. Começando Bahia hoje. Contra o Santos. Eu acho que dá Bahia, né? É impossível que o Santos vá fazer essa jogada aí de mestre e conseguir ganhar um jogo lá na Fonte Nova, né? Então, eu acho que dá Bahia. Vai pressionar o Corinthians a ganhar. Porque o Corinthians já cai mais uma posição, né? O Goiás na quarta-feira contra o Flamengo. O Flamengo está uma bagunça. E não é surpresa, não será surpresa para ninguém, se o Goiás ganhar do Flamengo. E bem ganhado, né? Principalmente que o Sampaoli, com a loucura que está, talvez ele vai até com o time reserva lá contra o Goiás, né? Se tiver, Sampaoli, né? Pode ser que o Sampaoli não esteja também. Daqui a pouco já escutam a notícia. Ah, foi malado embora, né? A sogra ficou muito ruim. O Sampaoli também teve que sair. Agora, o outro jogo, né? Que é... Eu falei, Goiás contra o Flamengo na quarta, né? E tem, na quinta-feira, o jogo também que pode marcar uma importância tremenda aí. Que é do quê? É Vasco, né? Vasco contra o Curitiba. Deixa eu dar uma conferida outra vez. Vasco contra Curitiba. Cadê, cadê? Vamos ver aqui. Na quinta-feira. Isso! Lá no São Januário. Voltou o jogo no São Januário? Creio que sim, né? Às sete da noite. Então, esse jogo de quinta-feira aqui, o Corinthians também já vai estar sabendo o resultado, né? E aí, o Palmeiras pode ser o grande beneficiado nisso tudo. E olha, estamos caminhando, hein? Se o Palmeiras joga contra o Grêmio e ganha esse jogo... Quatro pontinhos. Aquela diferença que chegou a ser de treze pontos, né? É nóis! É avante palestra! Olha, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Dá essa moral aqui pro palmeirense. Faz um favor, eu estou trazendo aqui sempre vídeos de todos os times, tentando mesclar também outros jogos, outras coisas aqui, pra agradar gregos e troianos. Mas eu sou palmeirense, graças a Deus, e ó, entre o meu time e o seu time, sempre será o meu time. E não vem com frescura, não. Você sabe que você é meu vice. Mas dá essa moral aí, deixa o seu like, deixa a sua inscrição aí no vídeo, compartilha se puder. E um abraço!